Quer comer? Vem! 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 Estão aí, ó. Estão botando a janta deles aqui. Vamos entrar um pouco de ração. Vá comer, menina! Não sabe se late, se brinca, se come. Então, hoje essa é a nossa última parada. Quando a gente termina aqui nosso esquema de alimentação. O Ramalho está procurando para onde é que ela está latindo. Vá comer. Vá comer. Vá comer. Vá unbedingtar. Vá comer. Então, é isso, amigo. com greve, continuar trazendo comidinha, ver se alguém adota eles demorou tanto de chegar, já está com medo, ficou latindo ele come olhando para cima, chegar para se defender, os outros come olhando para baixo vamos ficar por aqui agora, deixa eles aí, infelizmente vão ter que dormir na rua hoje mas a gente vai ver o que vai acontecer e que Deus vai aguardar aqui para eles e toda a força positiva de vida aguardar para eles, um abraço a todos a gente vai ver o que vai acontecer